O que é a revista Feiras e Eventos? No Brasil e fora do Brasil Essa revista é parte da sua agenda Ela traz realmente tudo aquilo que é copilado do que acontece no mercado Com os principais eventos no Brasil e fora do Brasil Então vale a pena você estar acompanhando São feiras como Food Ingrediente, Fispal, Fipan, Anufood, Intercicope, HFN, Hotels e Food Nordeste Então são todas essas feiras que vão estar sendo destacadas aqui na revista E entre outras feiras também Na primeira chamada aqui pra você Fazemos destaque do lançamento da segunda edição da Anufood Uma feira que está se destacando no setor de eventos no Brasil E nessa oportunidade trazemos na edição a parceria que foi montada entre a Anufood e a Apex Brasil Apex, como se sabe, é a área do governo federal responsável pela exportação E por levar empresas brasileiras para o exterior e também para trazer empresas para fazer negócio no Brasil Então o Cassiano Faxinit, que é diretor da Colness Brasil, que é responsável pela Anufood Esteve dirigindo e fazendo todos os contatos durante esse evento Foram figuras importantes da Brasel, como o Percival Maricato Esteve lá presente também nessa parceria O Igor Castro, diretor da Abir O Rogério Oliva da Abade O Claudio Zanão da Abima Luiz Madi do Itau Também a Liege Vergili, que é da Abieque E essas pessoas todas representando suas categorias Estiveram ali presentes para assinatura do contrato da Anufood Brasil com a Apex Brasil Que foi assinado pelo Cassiano Fichinit e pelo Sérgio Segov, que é presidente da Apex do Brasil Então é um momento importante da feira Anufood, porque isso vai reforçar e vai contribuir já nessa segunda edição para o crescimento da feira Então é assim que vai se movimentando o setor de feiras do Brasil Também trazemos uma informação importante para você que quer se atualizar, quer visitar feiras Que é a HFN, Hotel e Foods Nordeste Que também já anuncia a data para 2020 da sua segunda edição Então sucesso a primeira edição A Max Foods esteve presente lá com estande, com palestras E realmente nós pudemos ali contribuir e participar intensamente da feira HFN Que é uma feira muito representativa para a região Nordeste e Norte também Então nós pudemos ali, dentro do setor de panificação Fizemos a premiação das melhores padarias do Nordeste Das melhores sorveterias e das melhores confeitarias do Nordeste Um evento bastante concorrido Também ministramos palestras sobre tendências da panificação Então foi realmente uma participação muito intensa da Max Foods Durante essa feira do Food Safety e da panificação A premiação teve as principais padarias, confeitarias e sorveterias do Nordeste E ali tivemos a oportunidade também de acompanhar o nosso parceiro, o GEL Que é um premiado padeiro a nível nacional Ele já recebeu prêmio pela revista Panificação Brasileira Como o melhor padeiro do Brasil E também foi premiado a nível internacional Então ele recebeu recentemente o prêmio da CIPAM Que é a Confederação Interamericana da Indústria de Pão Como padeiro artesão a nível internacional E assim a Max Foods marca presença com suas revistas Com a panificação brasileira e com as revistas do Food Safety E aí também tem os detalhes já chamando para as premiações que vamos realizar Das padarias em 2020 Você que é panificador, você que atua com padaria dentro do seu estabelecimento Já pode estar se inscrevendo através do nosso site É uma oportunidade já de você estar se preparando Porque é um grande evento, é um destaque que você pode ter E agora entramos já na programação das feiras Com calendário já de janeiro a dezembro São feiras a nível nacional e a nível internacional Então fica atento a todas as chamadas de janeiro, fevereiro, março, abril, maio E aí vai realmente apresentando tudo aquilo que são feiras Que vão acontecendo pelo Brasil Diferentes regiões do Brasil Mas também pelo mundo Temos feiras cada mês com uma feira Maio tem feira também Junho é um mês bastante rico de feiras no Brasil Principalmente com destaque para a FISPAL Já também em julho já tem a FIPAM Que é uma feira mais importante do setor de panificação Outras feiras também vão acontecendo no mês de agosto Como a Food Ingredientes A Max Foods também vai estar com um stand presente nessa feira Vocês veem que a gente tem uma participação muito forte com as feiras Muitas parcerias que nós estabelecemos Então a feira é em agosto, setembro, outubro E aí vai o transcorrer do ano Com muita oportunidade para você Que está se atualizando com aquilo que acontece Pelo Brasil e pelo mundo E ainda temos os prêmios das melhores padarias Do Norte e Nordeste Temos também Sul e Sudeste E ainda o prêmio das melhores padarias do Centro-Oeste Tudo isso promovido pela Max Foods É importante também aqui Por último a gente está destacando Que a Max Foods também estará realizando Junto a essas premiações Um café e debate Então isso vai premiar E vai dar oportunidade Nessas premiações regionais A gente está mais próximo ali Trocando ideia com os profissionais E empresas do setor É assim que a gente faz O setor de planificação e o food service Sempre trazendo novidades para você E esperamos que você também Nos acompanhe nas nossas mídias sociais Facebook, Instagram Temos também a Rádio Planificação Brasileira Você pode estar ouvindo nossa rádio De qualquer lugar De qualquer sistema De qualquer ferramenta Seu celular, seu computador Seu tablet Temos ainda a TV Planificação Brasileira Canais Canal exclusivo para você estar sendo bem informado E sempre com programas novos Todos os dias temos programas novos Sendo inseridos na programação Para você também Temos ainda o revisteiro No Ixu Onde você pode estar acessando gratuitamente Nossas revistas Gratuitamente Então, agradecendo de você Acompanhe nossa programação Dê um like Se inscreva No nosso canal TV Planificação Brasileira Até a próxima apresentação Tchau 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 Tchau